Uhum. Ministro, inclusive, né, uma das outras questões aí que eu acabei acompanhando, né, que o senhor estava falando bastante em relação, você que participou, né, o senhor que participou aí dos primeiros anos do governo, né, como ministro, sempre falando principalmente em relação às questões comerciais, principalmente em relação à China, né, você que também sempre fala em relação a uma atuação aí no país de ideologias, né, orientada em relação à China. A gente estava falando agora há pouco, inclusive, né, da própria China, das restrições do Covid por lá, dos impactos que isso também tem afetado diretamente aqui a gente, a nossa economia e as economias em todo o mundo, né, principalmente por conta de todas essas restrições do Covid por lá. Ainda nessa live, até o senhor acabou dizendo, né, que o Centrão representa os interesses da China aqui no Brasil. Queria entender um pouquinho mais esse aspecto, né, como que seria essa relação e quais seriam realmente os interesses chineses aqui no Brasil e se existe também aí, em contrapartida, o interesse do Brasil, né, com esses interesses relacionados à China. Perfeito, perfeito. Sendo uma expressão que ela tem sido muito usada, mas é importante a gente voltar a ela, que é de que havia havido tensões comerciais em relação à China durante a nossa gestão lá no Brasil. Nunca houve nenhuma tensão comercial com a China, no tempo que nós tivemos a oportunidade de conduzir a política externa. Se houve alguma tensão, foi depois. Foi já no ano passado, segundo semestre de 2021, quando a China suspendeu as importações de carne provenientes do Brasil e quando a China suspendeu as exportações de fertilizantes para o Brasil, né, e isso se tivesse sido, na época que eu estava lá, teria sido alegado como um problema com a China. Como foi depois, né, e como existe aí, acho que um conluio aí da mídia mainstream, com, acho que um interesse chinês, mas isso não foi apontado, né, não foi apontado de forma nenhuma. Não sei por que surgiram essas tensões, esses problemas, depois, né, bem depois que eu saí. Durante a nossa gestão, o comércio para a China aumentou, né, as exportações do Brasil para a China aumentaram. Isso nunca foi nosso objetivo deixar de fazer comércio para a China. O que que nós queríamos? Não houvesse um condicionamento de todas as nossas estratégias aos interesses chineses, né, e abriu os olhos, né, tem os olhos abertos. O mundo inteiro está preocupado com a penetração política da China através dos seus investimentos e do comércio, né. Eu cheguei de livro aqui, nos Estados Unidos eles estudam muito isso, né, mas que descrevem como países da Europa, da África, da Ásia, das Américas, estão preocupados com o poder político que a China ganha sobre os países, quando se torna um grande parceiro comercial, começa a querer influir, é como assim, se você tem um negócio, aí você tem um cliente que compra os seus pagos, está bem, né, excelente, eu quero continuar. Daqui a pouco esse cliente, ele começa a querer dizer como é que você vai educar seus filhos, né, como é que tem que ser a relação sua com a sua esposa, sua esposa, é mais importante isso, o que está acontecendo no Brasil, né. Você vê países inteiros que estão preocupados com isso. Então, o que nós procuramos fazer é, olha, a relação comercial com a China não vai determinar nossas opções estratégicas em relação ao 5G, por exemplo, em relação às nossas alianças militares, em relação à nossa percepção do Foro de São Paulo, dos regimes do Foro de São Paulo aqui na região, e assim por diante. O que acontece? Depois que eu saí, foi abandonado, eu acho, essa atitude, digamos, de independência em relação à China, o comércio é comércio, o resto é comércio, né. O que aconteceu? O nosso público esquerdo passou a ignorar o problema do Foro de São Paulo, né, e ignorar, né, a gente trata os regimes narcotraficantes praticamente do mesmo jeito que a gente trata os regimes democráticos da região. Estão desaparecendo, aliás. O 5G foi liberado sem nenhuma restrição, praticamente sem nenhuma restrição, à participação chinesa. que era uma coisa, né, que a base de apoio do presidente Bolsonaro se preocupava muito, né, agora não se preocupa mais. O nosso investimento estratégico é portos, né, essa concessão aí de um terminal do Foro de Santos para a China, isso foi feito sem nenhuma atenção, me parece, né, aos problemas que estão acontecendo no mundo inteiro em relação à China dominando portos, dominando infraestrutura dos países, sempre em seu interesse. Então, quando eu tenho falado o seguinte, o agro brasileiro, sobretudo, né, parece que agora ele está sediado, assim, territorialmente, o Brasil, a matriz do agro, está na China, né, faz o que a China quer, não faz o que a China não quer. E isso contamina todo o nosso aspecto político. O Centrão, se você olhar, né, os partidos do Centrão, eles ignoram completamente esses problemas que o interesse chinês tem causado ao redor do mundo, né, eles ignoram essa tendência da China de querer determinar, querer censurar a livre expressão do pensamento de pessoas nos outros países, que alguém... No Brasil, eu acho que as pessoas teriam o direito de estar lá, né, criticar coisas da China, né, não estou falando de mim, estou falando de qualquer pessoa, mas a China faz de tudo para mobilizar, né, os seus aliados aí, para cercear a livre expressão de pessoas que falam, por exemplo, do problema dos orgulhos da China, do problema de Hong Kong, isso tudo é uma unidade visível num país democrático, mas isso está acontecendo em muitos países do mundo, né, e o nosso Centrão, o que que eles fazem? Eles aplaudem isso aí, né, o Centrão é realmente, todo dia acorda, e o que que Pequim está mandando hoje, né, então hoje está mandando, né, dizer, olha, sei lá, Xangai realmente, ah, que beleza, o que está acontecendo na China, é, eles estão realmente contendo a Covid lá, com esses lockdowns, e aí as pessoas vão nesse sentido, né, acho que ficou famosa aí a frase, né, uma senadora dizendo, olha, quero me deitar no chão para a China passar por cima, a senadora do Centrão, a senadora do PT, né, o Partido Progressista, né, eu acho que isso é a epítome do que está acontecendo, né, e como, acho que eu conheço um pouquinho o Brasil, como as coisas funcionam, não deveriam funcionar, mas funcionam, né, eu acho que isso aí não é por, digamos, simpatia, né, eu acho que existem interesses materiais por trás. E aí E aí E aí Tchau, tchau.